Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Voltei! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar para vocês as duas armas que eu estou utilizando. Na verdade, os dois produtinhos que eu estou utilizando para o projeto Rapunzel, Divina Rapunzel, né? O nosso projeto Divina Rapunzel, tá? Para crescimento capilar, né? Quero meu cabelo lá no bumbum de novo para me dar uma louca e cortar tudo de novo. Que são os produtos da Garota Poderosa, tá? Da Nanovinha, que eles me enviaram para testar. Eu recebi o tônico, tá? Esse tônico aqui, o tônico capilar Cresce Cabelo, Garota Poderosa, tá bom? Da Nanovinha, tá? Eu coloquei aqui alguns ingredientes que temos nesse tônico. Se liga só. Extrato de mate, jaborandi, arnica montana, capsium, extrato de uva, vitamina A, biotina, depantenol e queratina. Olha como esse tônico é poderoso, tá? Ele é o tônico sem enxave, ou seja, você vai utilizar ele após a lavagem dos cabelos. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo direitinho, vai condicionar ou vai fazer o tratamento do dia, tá? Vai sair do banheiro bonitinha, vai pentear o cabelo, vai tirar a toalha, pentear o cabelo e aí você vem com a aplicação do tônico, tá? Aplica em toda a raiz, faz uma boa de uma massagem, que a massagem é muito importante pra ativar todos esses ativos no couro cabeludo, pra ativar a circulação sanguínea, né? E o cabelo crescer, legal, tá? E aí você vai deixar e só vai retirar na próxima lavagem. Eu utilizo ele três vezes por semana, tá? Se eu lavo o cabelo na segunda, na quarta e na sexta, eu, pá, eu coloco segunda, quarta e sexta, tá? Normalmente final de semana eu não mexo com o cabelo, né? Normalmente só se tiver muito sujo mesmo, ou enfim, mas eu lavo na sexta e passo sábado e domingo com ele, né? Eu tô gostando bastante desse tônico, gente, a minha queda, assim, apesar que eu tava sem queda, né, gente? Mas um pouquinho de queda que eu tive, eu notei até que esse pouco de queda que a gente diz que é normal cair por dia, eu notei que até ele conseguiu diminuir, né? Agora meu cabelo, quando eu tô lavando, por exemplo, cai muito pouco, é um fio, dois fios na mão, assim, quando você vai aplicar somente o condicionador, né, que você tem que dar uma enluvada pra ele ativar, fica um fio, dois fios preso nos dedos, assim, olha lá, né? Eu notei, assim, que o meu cabelo que já não estava passando por queda e aqueles fiozinhos que caem, caem lá, né, que tá dentro do normal, parece que até esses fios que estão dentro do normal parece que diminuiu. Eu tô gostando bastante desse tônico aqui. Há quem use ele também antes da lavagem, tá, gente? Eu conheço meninas que estão usando ele antes da lavagem, né? Aplica, deixa umas três, quatro horinhas e depois lava o cabelo, fica a seu critério. Eu prefiro usar meus tônicos assim, tá? Se for, se ele for um tônico sem enxágue, eu prefiro usar assim, tá? Lavar o cabelo, né? Depois que eu finalizar ele certinho, eu venho e aplico, massageio e tiro o som na próxima lavagem, tá? Vamos falar um pouquinho das cápsulas. Essas cápsulas, as rosinhas, né? Ela é rosinha, ai, caiu aqui. Ela é rosinha, ó. Não é muito grande, tá, gente? Vocês vão ver aqui porque a câmera aumenta muito, tá? A câmera aumenta bastante. Ela não é muito... Vocês estão vendo uma cápsula grossa? Você vai, meu Deus, vai des... Não, mas não é, tá, gente? Ela é pequena e não é muito grossa. A câmera aumenta, gente, tá? Que nem o pessoal me pergunta, ah, você engordou tanto. Não, não, é que a câmera engorda. Eu engordei, mas a câmera engorda mais ainda, tá, gente? Pessoalmente eu não tô tão gorda assim, não, tá? Então ela é assim, ó. Na formulação dela também, principal, nós temos a biotina, tá? Aqui, ó, biotina X3, complex vitaminas, hair, skin e nails, ou seja, cabelos e unhas também. Ela promete aí um fortalecimento maior, tanto dos cabelos como da unha e da pele também, da pele também, tá? Ela contém na sua composição, ó, não sei se eu vou encher a titia, tá sem óculos, deixou o óculos lá no quarto, mas eu vou tentar, tá? Vitamina B12, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, cisteína, vitamina B6, ácido pantotênico, niacina, tianina. Então assim, ela é bem completa, tá, gente? Bem completa mesmo. Eu gostei bastante, tô tomando. A especificação dela é que tome duas cápsulas cápsulas ao dia ou a critério do médico nutricionista, enfim. Eu estou tomando uma só, tá? Eu tomo uma só por dia, vem 60 cápsulas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vem 60 cápsulas. Eu tô tomando uma só, tá? E pra mim tá dando super certo também, tá? Então assim, muito, muito legal, gente. Tô gostando bastante de testar esses dois produtinhos aqui. O meu projeto Rapunzel, eu quero que o meu cabelo cresça e cresça rápido, né? É aquela coisa, cuida que cresce, né? Então assim, tô gostando bastante. Eu vou deixar o link aqui também da NanoVim, tá? Do site da NanoVim, onde vocês podem adquirir tanto as cápsulas como o tônico também, tá? Aqui no box de informações e também é fixado nos comentários. O meu cupom de desconto na loja é o Divina Beleza, tá? Então corre lá. Vamos entrar nesse projeto Divina Rapunzel junto comigo, tá? Quem comprar, me fala aqui embaixo que comprou, que tá ensinando também o projeto, tá bom? E a gente faz esse projeto Rapunzel juntas aí, tá? Vamos ver aí. Já tirei a foto de como meu cabelo está, tá bom? E daqui, vamos supor, daqui um mês e meio, mais ou menos, eu vou medir pra ver se já deu algum resultadinho, tá? Mas principalmente as cápsulas, o certo é tomar três meses, tá? Três meses de tratamento e depois a gente vê o tanto que o cabelo cresceu. Eu vou trazendo de mês em mês aqui, eu vou trazendo pra vocês o meu, como tá sendo o meu processo com a cápsula e o tônico, tá bom? Então mais ou menos daqui um mês, um mês e pouquinho, 40 dias, vai? 40 e poucos dias, eu volto pra mostrar pra vocês o tanto que cresceu, se o cabelo parou mesmo de cair, se o cabelo tá, só tô sentindo fortalecimento, tá bom? E eu venho contar pra vocês. Lembrando que o site e o cupom de desconto estão aqui, tá bom? Fique sabe nos comentários e também no box de informações, tá bom? Garota poderosa, projeto Rapunzel agora, iniciando um novo projeto, vamos ver até onde esse cabelo vai crescer, né? Crescer lá embaixo de novo, pra eu cortar, pra dar louca e eu cortar o cabelo de novo. Será? Então é isso, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? Se gostou já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso humilde canal, compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais e, claro, se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, que é muito legal. Então é isso, meus amores, muito, 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 muito obrigada por ter assistido mais este vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.